Olá, rapaziada. Freemans aqui. Quem está falando é o Inês. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o seguinte, mano, no blog de hoje... Todo mundo aqui não dormiu de novo, velho. Sinceramente. Mano, a gente de novo está sem dormir. Tem um cara aqui. O que é esse aqui, meu? Qual foi o meu irmão? O que você fez, velho? É barba, né? Barba é para quem não tem barba, né? Senhor Eric. Senhor Eric. Senhor Eric. Sabe o que é isso aí? É o sono. Plata ou plumo. Plata ou plumo. Bueno, bueno, bueno. Nossa. E aqui também está o Infeliz. Cadê o gordinho da casa, velho? O gordão. Top! Quer ver? Não, não. Calma de novo. Fica vendo. Quer saber quando vai vir? Top! Pedimos pizza! Nossa, o que você está fazendo aí? Uma hora dessa, velho. Não, não. Calma. Não, não. Calma. O que você está fazendo? Fala comigo. Estamos no café da manhã. Meu Deus, meu Deus. Top Line. São sete horas da manhã você está comendo pizza, cara. Eu não preciso muito de barriga. Você vai passar mal, velho. Ele comeu três pedaços ontem e mais um hoje. Quatro. Quatro. Cinco, quer dizer então? Não, quatro. Cinco agora. Cinco agora? Não, não. Ele comeu dois doces ontem. Dois doces salgadas. Correção, ontem a gente pediu pizza, ele não comeu duas doces e duas salgadas, não. Ele comeu três salgadas, duas doces e mais um agora. Seis pedaços de pizza. Eles estão correndo lá. Pera aí. Galera, calma aí. Dois segundos. Não tem nada na geladeira. Ué, cadê a pizza? Morro, barro? Não. Mano, ele comeu a pizza salgada inteira, sobrou só a doce. Sabe qual é a pior? É que ele não bateu o recorde dele. Ele comeu seis pedaços, mas não bateu o recorde. O recorde dele foi quanto? Sete? Sete. Aquele dia lá, sete pizzas. Daqui a pouco acaba. Daqui a pouco. Então é o seguinte, mano. A gente vai entrar na piscina como o Top Line falou, como o Dre falou e como o Frango falou. Só que a gente não vai entrar na piscina só por entrar, óbvio. Aqui no Mansão Akati, a gente nunca faz nada só por fazer. A gente sempre está fazendo alguma coisa com algum sentido. E hoje, galera, o sentido é isso aqui. Corantes. Mano, eu quero deixar a nossa piscina parecida em uma laranja. A nossa piscina vai ficar tudo laranja. É a minha cor favorita. A plagueta tá ligada. Nossa senhora, isso vai ser muito louco, na moral. O que você vai ficar? Laranja. Vero? Aham. Não, laranja é mais legal. Vermelho é bonito. Não, vamos fazer assim então. Galera, comentem qual é a melhor cor. Laranja ou vermelho? Vamos ver o que vocês vão achar, o Top Line? Vamos. Na minha opinião é laranja, mano. Laranja é a cor mais top do mundo. Fico com a vermelha. Seguinte, se vocês quiserem que a gente continue e pinte a nossa piscina da mansão de alguma outra cor, comenta aí para a gente pintar. Fechado? Que a gente vai pintar de alguma outra cor, sei lá. Rosa, verde... O que você tá fazendo? Sky, tudo isso é o sono, mano? O que você tá fazendo aí, mano? Você tá deitado na minha tartaruga? Minha. Sua o que? Essa tartaruga é minha? Delicada. Desde sempre. Eu comprei ela, é minha? Olha. Olha, cara ridículo. Não, não, não. Ela vai entrar na piscina. Isso aí. Ela vai entrar na piscina. Isso aí. Nossa, costou do torto. Ô, Dre, pega um, toma aí. É. Frangão, um. Vamos lá. Top não. Você vai entrar agora? Não. Eu vou ficar com a purê. Não, não. Não, não. Frangão, frangão, ajuda, ajuda. Vai, segura, segura. Vai, vai, segura. Caramba, mano. Como vocês não conseguem segurar um touro desse tamanho? Você acabou de falar. É um touro. Nossa. Caramba, três pessoas pra jogar o top na piscina. Vai, 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 vai. Aê, 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 aê. Nossa. Deixaram aberto o corante. Genial. Boa. Vai, top line aí. Top line. Vamos ver. Joga que eu mexo. Vai, vai lá. Eita. Não. Não, não, não. Eu vou morrer. Nossa. Vai lá, Adrian. Mexe daí, então. Vai lá. Meu Deus, mano. Eu acho que o outro lado espalha é mais rápido. O outro lado? Será? Eu tô com medo de pintar esse daqui de laranja. Só vai, Adrian. Vai lá, Adrian. Só vai, mano. Nossa, tá pintando a parede. Vai, vai, vai mexendo, vai mexendo. Fede. Ele tá pintando a parede. Ele tá pintando a parede. Ele tá pintando a parede. Ele não pode. Meu Deus. Oi, Sky, vai ter que limpar essa parte da parede. Aê, meu. Top line. Vai lá. Redemoinho top line. Pokémon top line. Nossa, Jesus. Meu Deus do céu. Mano, olha a camisa do trem já. Olha isso aqui, mano. Tá tudo muito laranja. Olha, né? Eu descobri como arrumar uma camiseta nova, mano. Como assim? É só ficar pintando. Nossa, que da hora. Se joga ali, ó. Nossa, ele tá com muito medo, velho. Nossa, mano. Olha esse laranja, velho. Tá muito laranja, namorado. Vocês tem noção que a gente tem uma piscina em casa e a nossa piscina é laranja? Nossa, no chão. O quê? Caraca. O chão já era. O chão já foi. A gente é a única pessoa do condomínio que tem uma piscina laranja em casa. Nossa. Vai, André. Mergulha. Nossa. Meu Deus do céu. Nossa. Nossa. Já era, velho. Caraca. Mano, olha isso. De longe, velho. Parece muito uma piscina de fanta. Não parece uma piscina de fanta laranja? É igualzinho, velho. Olha isso. Outra. É. Nossa. Nossa, guerrinha de tinta. Caramba, a tinta não acaba nunca, parece. Ai, não sai mais. Oi, Sky. O que os piscineiros vão pensar na hora que eles veem essa piscina? É mesmo, né? Mano, pra quem não tá ligado, o piscineiro vem hoje. Vem hoje. Ele vem hoje. Quando ele vê isso aqui? O que ele vai falar, mano? Alguém tem alguma ideia do que o nosso piscineiro vai falar quando ele vê essa piscina laranja aqui? Fala assim pra ele que o avião de carga tava passando. Tinta não. Fanta. É, sei lá. Suco, qualquer porcaria. Mas o pior é o cheiro. O cheiro é ruim? É mentira. É extraordinário. Toma um balão aqui só. Acabou de comer a tinta. Ô, Sky. Faz um favor então, mano. Agora eu vou pular. Você vai pular? Vou pular. Calma aí. Vamos todos. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Não Olha aqui Corante Aqui Não sai Aqui tem mais corante Então Olha isso aqui mano Corante 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 Tudo no piso Corante no chão Corante na piscina Corante 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 Obrigado.